Prezados companheiros, prezadas companheiras, estimados amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Hoje o dia 31 de março, um dia que não pode ser jamais esquecido, mas também jamais celebrado, como propôs o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto. E não são as manifestações, não só de hoje, mas que deixaram marcas muito fortes na luta em favor da democracia e contra a ditadura militar, todos os horrores representados pela ditadura militar no Brasil. Os militares sempre tentaram criar uma narrativa, uma narrativa que não se sustenta, uma narrativa poeril, como se em algum momento da história tivesse sido conferido a eles uma espécie de papel de guardiões da pátria. E que, em determinados momentos históricos, eles são acionados para restabelecer a lei, a ordem e os valores majoritários da família brasileira. Gente, essa é uma narrativa poeril, essa é uma narrativa que busca esconder, de fato, os verdadeiros objetivos e valores que estão por trás da ditadura militar no Brasil, que regras geral de todas as ditaduras, especialmente das ditaduras vividas na América do Sul, os governos militares da América do Sul, sustentados por um projeto de poder que na geopolítica internacional sempre enxergou a América do Sul e a América Latina como eles mesmos diziam isso, um quintal dos interesses norte-americanos. Coloquem, por gentileza, para nós aí a hashtag ditaduranuncamais. Coloquem para nós aí a hashtag ditaduranuncamais. Eu confesso para vocês que custo acreditar que essas mudanças que o Bolsonaro promoveu e está promovendo, elas têm como pano de fundo uma divergência sobre um projeto de país, sobre um projeto de nação. Eu tendo a achar que é muito mais um desacerto entre eles, pelos espaços de comando, pelos espaços de poder, sobre o controle das verbas bilionárias, cada vez mais bilionárias, que sustentam um conjunto de privilégios, que vão desde a forma como a previdência dos militares e dos seus familiares é organizada, as suas vantagens e privilégios funcionais e salariais, as mordomias, a vida boa, paga com dinheiro público, cotidianamente dentro dos quartéis, os grandes investimentos que estão sendo feitos hoje, os grandes contratos de fornecimentos internacionais e nacionais. E, portanto, o dia de hoje é um dia para ser lembrado e jamais esquecido. E é isso que a ditadura tentou fazer. Vejam vocês, há poucos dias a Argentina teve um ato, um ato, um grande ato, um dia nacional em que os argentinos saem às ruas para celebrar as democracias, a democracia. Tem um dia na Argentina que é feriado nacional para que o povo conheça a sua história, valorize a democracia e despreze o período militar. Se você chegar no Chile, no museu, nos livros da história, os militares, os militares do período da ditadura não constam no rol dos presidentes da república, não são reconhecidos. Não são reconhecidos como como presidentes. na Alemanha nazista as crianças estudam estudam o holocausto, estudam o nazismo para que os valores que orientaram essas condutas jamais sejam repetidos. E no Brasil nós nunca tivemos uma oportunidade de um acerto de contas com a nossa própria história. Um projeto de memória e verdade que trouxesse à tona de fato tudo aquilo que esteve por trás dos interesses da ditadura militar que em tese, segundo os próprios militares, em tese deu o golpe para restabelecer a democracia e ficou mais de 20 anos no poder aprofundando o processo de subordinação da economia brasileira aos interesses internacionais e promovendo os mais escandalosos carros de corrupção da história desse país. Todas essas grandes empreiteiras envolvidas nos escândalos que hoje em dia assombram foram empresas que se formaram durante a ditadura e simplesmente mantiveram após o processo de redemocratização as relações de privilégios e de proteção que conquistaram durante o período militar e que trouxeram junto para dentro do aparelho do Estado no processo de redemocratização e também e também pós-construção de 88 e o Bolsonaro gente o Bolsonaro ele é a expressão nós temos hoje seis mil militares seis mil militares ocupando cargos do governo acho que nem na época da ditadura tinham tantos cargos durante muito tempo foi proibido que generais da ativa durante todo o período de redemocratização o único general da ativa que participava do governo era o ministro da defesa o Bolsonaro abriu a porteira para botar o Braga Neto na Casa Civil o general Ramos na Secretaria Geral do Governo o Pazuello o Pazuello do Ministério da Saúde aquele outro general que foi o porta-voz da presidência da república quatro generais da ativa entre eles o Pazuello criando um ambiente de politização e de compromisso de uma instituição que deveria ser uma instituição de Estado com um projeto autoritário com um projeto que despreza a democracia a Constituição e as próprias instituições como é esse projeto representado pelo Bolsonaro apresados companheiros e companheiras bom dia Anderson Moraes de novo Machado seja bem-vindo coloque aí a hashtag ditadura nunca mais informem a cidade da onde vocês acompanham essa transmissão me digam como é que está chegando a qualidade do áudio como é que está chegando a qualidade do vídeo a ditadura militar brasileira foi uma das ditaduras mais cruéis e mais covardes do continente não só pela prática da censura do expurgo dos servidores públicos mas pelo aniquilamento físico dos opositores pelas práticas das torturas institucionalizadas como método de investigação e defendida por muitas figuras que hoje fazem parte desse governo Bolsonaro e que jamais foram responsabilizados pelos crimes que cometeram é por isso companheiros e companheiras que nós não podemos permitir que se crie uma manipulação da história o período da ditadura precisa sim ser lembrado precisa sim ser estudado exatamente para que as pessoas conheçam e saibam aquilo que elas querem que nunca mais se repita num país como o nosso o governo Bolsonaro com a sua incompetência com a sua corrupção com o seu desprezo pela vida do próprio povo pelos privilégios que ele representa pela proteção que ele traz para dentro do governo daqueles que são seus aliados é a expressão mais nítida de tudo aquilo que a ditadura representa de tudo aquilo que a ditadura representa por isso que é importante que você também hoje possa se manifestar use a hashtag ditadura nunca mais hashtag fora Bolsonaro e nós precisamos que cada vez mais gente tenha consciência e compreenda que defender a construção defender a democracia não é uma questão partidária não é uma tarefa do partido A do partido B mas todos aqueles que de alguma maneira né tem consciência dos horrores do que significa uma ditadura prezam o estado democrático de direito da construção deve nesse momento levantar sua voz porque o Bolsonaro gente o Bolsonaro o que ele está fazendo é preparar o seu governo colocando impostos chaves militares e civis que estejam dispostos caso seja necessário a rasgar a construção para que ele não seja retirado do poder tem uma matéria ontem que dizia que o Bolsonaro está preparando o seu 6 de janeiro o que é o 6 de janeiro o 6 de janeiro foi o dia da tentativa da invasão do Capitólio e por que os apoiadores do Donald Trump não conseguiram não conseguiram dar o golpe nos Estados Unidos porque eles não tiveram apoio das forças armadas e o Bolsonaro o que que ele faz ele traz figuras como um Roberto Jefferson figuras desse naipe pra dentro das estruturas do governo coloca em funções estratégicas pra controlar verbas cargos pra segurar o apoio majoritário da Câmara e do Senado e coloca no Ministério da Defesa no Exército na Aeronáutica na Marinha nos órgãos de de inteligência no Gabinete de Segurança Institucional na BIM no Ministério da Justiça na Polícia Federal figuras que se submetam né aos seus interesses me chamou a atenção ontem uma matéria que diz que o Bolsonaro uma das coisas que ele mais se incomoda é que o general Fernando e o alô ok uma das coisas que mais incomoda ele é que o general Fernando e o general Pujol não se referiam a ele como comandante e chefe das forças armadas que ele quer receber esse tratamento dos novos chefes militares ele quer ser chamado de comandante e chefe das forças armadas que tratavam ele como se ele ainda fosse um mero capitão e capitão ele não é né gente ele na realidade saiu do exército como tenente recebeu o posto de capitão na reserva até mesmo mais um privilégio né que eles sempre tiveram e na hora de ir pra reserva recebiam um posto acima e isso aí me fez lembrar logo depois do golpe logo depois do golpe contra a Dilma o diretor geral da polícia federal publicou uma ordem de serviço dizendo que os delegados queriam ser chamados de excelentíssimos né excelentíssimo delegado de polícia florendetal agora o Bolsonaro uma das coisas que ele exige é que os novos comandantes militares do ministro da defesa se refiram a ele como o comandante em chefe das forças armadas isso revela um traço da personalidade dessa figura né que mistura uma série de ressentimentos foi um péssimo militar né ele não não aceita até hoje a ideia de que saiu pela porta dos fundos do exército serão ser expulsos foi um péssimo político passou por mais de dez partidos durante boa parte da carreira dele foi liderado pelo Maluf nunca foi um presidente de comissão nunca foi líder de nada quando ele ia para o plenário né as falas deles não eram escutadas por ninguém as opiniões dele nunca tiveram nenhuma repercussão essa figura que se tornou presidente da república ela é expressão né do ressentimento do ódio da intolerância e ele tenta trazer estas características para o seu governo para não só ele ser a expressão da intolerância do ódio do ressentimento do preconceito mas o governo o governo ser a expressão né dessa dessa né história dessa trajetória que que é a marca de tudo aquilo que ele que ele que ele reconhece que ele representa né quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não não compartilhou pode compartilhar quem não nos disse a cidade de onde acompanha a nossa transmissão você que ainda não deu like dê um like pra nós né Ulisses Guimarães quando da promulgação da Constituição de 88 usou essa série de frase Lélia Rocha tem o ódio e nojo a ditadura tem o ódio e nojo a ditadura né e um discurso histórico onde ele procurava expressar naquele momento um profundo desprezo por todos aqueles que defendiam a ditadura e que procuravam criar uma narrativa e um discurso que pudesse justificar esse período tenebroso na história do nosso país né os ataques que os bolsonaristas hoje estão fazendo nas redes contra a democracia contra a Constituição Federal contra todos aqueles que estão nesse dia né defendendo ideias semelhantes dessas que eu defendo é a expressão é a expressão exatamente de tudo isso que eu estou dizendo né são muitas as manifestações né muitas as manifestações muitas as personalidades do mundo político acadêmico cultural do nosso país que hoje né fazem questão de tornar pública suas posições nosso companheiro José Dirceu disse que Bolsonaro buscou fechar o cerco com mudanças ministeriais aquado e isolado com a pandemia e a economia em descontrole o presidente faz da troca de ministros uma operação de Estado Maior resta saber se ela o salvará sinceramente a minha opinião não salvará não salvará por uma razão muito simples a raiz da crise que nós estamos vivendo hoje ela se origina da crise sanitária da crise hospitalar da crise econômica e da crise política essa tempestade perfeita da crise hospitalar sanitária da crise econômica e da crise política ela não terá nenhuma mudança a partir das mudanças que o governo faz não é para nada dos ministérios pelo contrário as mudanças que ele faz são mudanças muito mais para controle da estrutura do Estado e para facilitar a relação fisiológica com o Centrão e para ter guarida no aparelho repressivo do Estado agora isso não terá nenhuma mudança isso não vai alterar em nada a condução do governo na questão da pandemia da política econômica e também da crise política portanto na minha opinião as mudanças que o governo faz ela não trará do ponto de vista substancial nenhuma alteração na crise pelo contrário ela tende na minha leitura a aprofundar a crise aprofundar a crise que ainda não me disse a cidade de onde está acompanhando por favor me diga a cidade você está aqui na rede da resistência nós estamos conversando aqui sobre o 31 de março sobre a importância de nós no dia de hoje promovermos em todos os espaços um balanço histórico sobre o golpe para que especialmente as pessoas que não viveram esse período conheçam tenham consciência do que esse período sombrio representou para o nosso país eu estava pensando ontem que na área que a gente olhar na área que a gente tu vê aqui o seguinte do ponto de vista do combate à corrupção nunca teve tanta corrupção como no período militar as empreiteiras nunca estiveram tanto envolvidas em escândalos como no governo militar que na época a imprensa não podia denunciar o congresso não podia investigar não existia ministério público nunca teve um período de tanta corrupção no país como no período da ditadura se nós pensarmos do ponto de vista dos privilégios a quantidade de privilégios que foram instituídos no Brasil pensões bilionárias pensões para filhas pensões para netas os escândalos envolvidos os militares eu recentemente eu vi um trabalho que foi elaborado até o Médici boa parte dos generais boa parte dos generais já com 80 90 anos adotaram netas sobrinhas para que as suas pensões milionárias que na Constituição de 88 foram abolidas se tornassem eternas porque os direitos que eu chamo de privilégios eles datam da origem que eles entraram no serviço público então boa parte desses generais desses graduados do exército brasileiro se aproveitaram de todo tipo de brecha da legislação para criar situações absurdas que nenhum outro cidadão ou cidadã do país tem e que de alguma forma eles enxergaram no governo Bolsonaro a possibilidade de manter de manter essas vantagens de manter esses esses privilégios então Zé Dirceu sinceramente eu acho que do ponto de vista objetivo não vai alcançar a sua intenção e ele ainda está envolvido numa polêmica para escolher o comandante do exército os próprios militares estão chamando o general Braga Neto de interventor do presidente do ministério da defesa interventor do presidente do ministério da defesa porque de certa forma eles entendem que a presença do Braga Neto ela passa por cima de uma série de critérios de mecanismos que são utilizados para definição dos comandantes e que de alguma forma tudo isso vai ser desrespeitado e o Bolsonaro quer colocar de comandante do exército de comandante da marina de comandante da aeronáutica expressão do Bolsonaro pessoas mais engajadas pessoas mais comprometidas com o seu governo e com aquilo que o seu governo representa portanto a hashtag do dia é essa ditadura nunca mais ditadura nunca mais e vamos durante o dia de hoje em outras oportunidades ter a chance de conversar com vocês de alongar com vocês trazer aqui convidados convidadas para que esse dia seja lembrado como um dia de luta e de resistência e de defesa da democracia e de homenagem a única homenagem que nós podemos fazer hoje é a memória de tantos quantos perderam a vida tantos quantos deram a sua própria vida na luta em defesa da democracia e na luta contra a ditadura militar desse país as únicas pessoas que merecem ser homenageadas hoje são os familiares e a memória de todos aqueles que foram as vítimas mais cruéis desse período tenebroso desse período sombrio da vida do nosso país que nós conhecemos como a ditadura militar nunca foi revolução revolução foi golpe essa expressão a revolução e revolução gente redentora que redentora foi golpe militar já devidamente detalhado explicado aqui para todos vocês um forte abraço quem ainda não curtiu pode curtir quem ainda não deu superchat pode mandar o superchat que ainda não compartilhou dê o seu like você que está ligado conosco aqui no youtube é dessa maneira que nós vamos fortalecer cada vez mais a rede da resistência que o Staat que o que o o o que o o o o O que é isso?